Então faz! Não basta ser tia, né? Tem que participar! Uau! Eu fiz três vezes quando eu voltava Agora vou fazer quatro vezes Do it again, let me see Uau! I'm getting dizzy My legs are tired when I run É o que? Tired! O que que é isso? Tired means that you're tired O que que é isso? Tired Como é que fala em português? Tá cansada Tá cansada já? Ah, não acredito Só porque Eu tô correndo Ah, é verdade Você tá correndo e você tá ficando cansada? Uhum Então bota a mochila no chão, não? Deixa eu por aqui Isso Sotaque de gente de Curitiba ainda por cima, né? Cês tão vendo, né? Deixa eu por aqui Cês tão vendo? Vem, Vivi Vem 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 Uau Três, não? Foi quantas? Quando eu vim aqui, foi dez Não, que dez, Vivi? Duas? Você fez três vezes Primeiro eu fiz cinco Você já correu cinco vezes? Não posso crer Não acredito Essa sua matemática Está muito, muito errada Vamos de novo, então De quem que é esse carro? De quem que é esse carro? É de quem? Da amiga da Ashley Tá vendo? Tá vendo? еп